O Equação é primeiro lugar em tudo. Primeiro lugar UFP, primeiro lugar UESP, primeiro lugar UninovaFap e primeiro lugar Facid. De novo? Isso não foi ano passado? Em que planeta você viu? Todos os anos o Equação tem os primeiros lugares. Garoto, sabe tudo! Faça como eu, traga o seu filho para o Equação Certa. Vou já é lá. Pra onde, mulher? Oxi, fazer a matrícula dos meninos no Equação. Te apressa, homem. Ah, é pra já.